E mais uma falta, sinala o árbitro, vai ser difícil ter Serginho Dest na lateral direita, outro jogador que podia fazer a lateral direita seria o Sérgio Roberto, mas para já... Mas não será nunca um Alba, um Baldeu, um Carvajal. Bola para a equipa do Barcelona, aí está a tentativa de subida por parte do Barça. O Barça aqui... A ação do número 8, Pedri. Bola a vir para Oriel Romeu, jogador que vem do Girona, Lewandowski. Abrindo já na direcção de Gudogana, está o ex-jogador do City, a dar para o cruzamento de Alex Valdea, não chega ninguém para o remato, sai agora, bola na trave, sai o Pomba para o parto do Barcelona. A bola bateu na prova da baliza do Corretuá, terá tirado tinta à baliza Merengue pelo primeiro grande sinal do Barça. Um remato extraordinário, aí está, o Romeu é um pontapé fantástico, sem hipótese, teve sorte ainda de não bater nas costas e entrar no Corpo de Corpo. Clássico para cada lado. E vamos rever, Oriel Romeu, cá vai disto. E que bomba, nem havia. Ou nem havia, melhor dizendo, Corpo de Corpo. Quando esticou o braço, a bola já estava voltada atrás. O Girona joga entre os dois médios do Barça, o de Young e o Romeu. O Girona está sempre à frente do Romeu. Frank e de Young, aí está ele a virar. Ronaldo Araújo, hoje a fazer a lateral direita da equipa do Barcelona. Liberta curto, na direção de Ariel Romeu. E em Dallas, no AT&T. No subúrbio do Dallas, mais propriamente, é Arlington. Aí está ele. A jogar o Real Romeu, deu para a franquia de Young. Olha, Cristensen. Ainda há segurações de Carmen Celotti para esta partida. O Real Madrid, como já dissemos, ainda sem... Hoje, no 11, sem contar com dois pesos pesados, como Kroos e Modric. E continua o menino. Arda Goula. Está o caso da Cristensen para Ter Stegen. 0-0. E vamos caminhar para os primeiros 10 minutos. Já percebemos que, amigável que sabia tudo o futebol. Mas isto foi só até ter conhecido o Guardiola. Porque depois disso, fica esclarecido. É um outro nível. Barça a controlar. Barcelona que já dispôs da melhor oportunidade da partida por Ariel Romeu. Frenética a ser colocada em campo por parte das duas equipas. Neste primeiro clássico. E dois jogos com gols. Lixe sai perdendo com o Barcelona por um zero. Ainda há muito para jogar. Franckia de Young. Vai girando. Procura, Ariel Romeu. Cá estão os concorrentes. Na lateral esquerda. E Ariel Romeu aí pelo ar. O árbitro a mandar jogar. Joao Méni. Está atrás. Na direcção de Franckia de Young. Ariel Romeu. Levan dos. Lá está ele a fugir. Já criou uma boa oportunidade. Outra vez, Ariel Romeu. Joga bem o Barcelona. Homem do golo. Dembélé. Muito rápido. Foi muito inteligente. Sem fazer falta, tirou a bola ao Dembélé. Que não é uma presa fácil também. E mais uma falta. Sinala o árbitro. Mais um remato. E a bola contra a defesa do Barcelona. Muita luta. Para o Real Madrid. Ronaldo Araújo. Ariel Romeu. Porém, ver o corte de... Mandi. Este é Vini Jr. Outra vez de Jude Bellingham. Aí está o inglês que veio para o Real Madrid. Proveniente do Borracia Dortmund. Uma das contratações mais badaladas para já do verão. Camavinga. Olhar para Fede Valverde. Roubou o Ariel Romeu. Dembélé. E agora podem segurar. Umas motas. Exato. Olha lá o Vini também. Mais joga. Mais joga. Sim, já não é. E mexe-se. Um grande jogador, o neerlandês, Frank Ediong. E ele, atenção. Já está na sua quinta temporada no Barcelona. Depois de ter-se ido. Os jogos que esteve na baliza do Real Madrid foi o ucraniano Lenin. Rodrigo. Dá a ideia que leva aqui o encontrão de Ariel Romeu. Árbitro, na verdade, a dizer que não houve nada. Então, Pedro. Alex Valdé. Outra vez para Ariel Romeu. Júlio Condé. Está na segunda temporada. Quando a bola vem para Frank Ediong. Já tocou Ariel Romeu. A libertando à vontade. Fica aqui. Portanto, é mais um terceiro defesa. Até para fechar aqui um canhinho o Vini. Júlio Condé. É até o Real Madrid conseguir acertar com a pressão. Porque está, na outra vez, a cheirar a bola. Está uma coisa. Vem se arrondar a área do Real Madrid. Valdé. Lewandowski. Tudo bem feito. Tirou. E na hora gata, Vidalaba. Na segunda parte, o Real Madrid ainda só teve a bola por muito breves instantes. Oriol Romeu. Pedre. Dembélé. Tenta ali puxar numa zona mais centena. Agora conseguiu-se a senhora para Oriol Romeu. Olhou para um lado e meteu para o outro, como viram. Pedre. Uh, e Dembélé. Mas ficou a ver jogar. Oriol Romeu. Parece-me o Fermin também que inicia o Júnior. Bem jogado. Fran Garcia, também jogador que sobe muito. Centro tirado por Fran Garcia. Cortou ali, ajudou atrás. Oriol Romeu. E também tem alegria nas pernas. Aqui nos Estados Unidos. E ali Busquets. E também Alba. Lewandowski. Acaba por fechar Chouameni. Saída. Está a ser fechado. E o Militão. E depois acaba por cair Militão. Ui, 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 ui. Sim, mas tinha que ser. Estavam a tentar pará-lo. E ali... Roberto agarrou-lhe os calços. É ele que entrou ainda no primeiro tempo. Julio Condé. Começou ao lado com Andrés Kistransson. Depois... Com queixas o dinamarquês. Obrigou. E aí eu vou...